Salve galera! Estamos de volta aqui em mais um vídeo e eu quero mostrar para vocês a revolução aí no mundo da fotografia que é esse site aqui. Esse site mostra um monte de fotos e até aí nada demais, né? Tem um monte de foto aqui de um monte de gente e até aí morreu neves. E aí, qual é a boa? O que está acontecendo aqui? E acontece que nenhuma dessas pessoas aqui é de verdade. Isso não é uma ilustração, isso é criado por inteligência artificial através do seu computador ou do seu smartphone. Então, estamos falando, você já viu no título, do nosso querido Mid Journey. E o Mid Journey agora recebeu ontem, ontem à noite, o update para a versão 5, onde deixou as coisas mais fotorrealistas. Então, tudo que você está vendo aqui neste exemplo, eu criei escrevendo assim, Olha, eu quero um, ó, essa aqui, ó, uma modelo morena, um retrato de uma modelo morena e uma foto aí típica de ganhar prêmio. Aí ele interpreta isso de alguma forma e eu já identifiquei algumas coisas que acontecem quando você fala típico de ganhar prêmio, né? Estou fazendo a tradução aqui espontânea. E assim como eu criei essa moça, eu criei essa outra daqui. Quer dizer, eu criei o texto, eu visualizei na minha mente o que é que eu gostaria de ter. E aí que é a parte interessante para nós fotógrafos. Nós temos uma vantagem em relação à grande maioria das outras pessoas, porque, na teoria, a gente deveria imaginar as coisas antes de produzir. Então, você tem aquela imagem mental do quadro que você vai pintar através da sua fotografia. E pintando esse quadro, você descreve esse quadro, né? Olha, eu quero uma modelo numa rua, eu quero uma modelo vestindo isso, isso e aquilo, eu quero um tipo X de maquiagem, um tipo Y de cabelo. Dá para ser muito mais específico. Eu estou aqui preparando um conteúdo que é um guia, já tem 240 páginas esse guia, um guia para ajudar você a criar imagens usando essa ferramenta de inteligência artificial. Então, nós estamos aqui no canal da foto dando o passo adiante, saindo do mundo da fotografia por si só, câmera, mente, a sua bagagem e fotografar, para entrar no mundo moderno, porque as coisas evoluem. Já estamos aqui 10 anos de canal da foto e as coisas mudam, né? O mundo muda, então temos que nos atualizar. E eu estou gostando bastante dessa ferramenta. Você pode ver aqui, através dessas fotos, vou tentar dar um zoom aqui, olha isso. Essa pessoa não existe, essa pessoa nunca existiu na vida, talvez alguma coisa parecida exista, mas olha essa foto aqui, comida, por exemplo, que eu criei aqui, olha. Olha isso, você vai dizer que isso não é uma foto de verdade feita por um bom fotógrafo? É, galerinha, estamos com os dias contados. É bom para a gente pensar, né, o que futuro nós temos como fotógrafos e o quanto a gente pode usar esse tipo de ferramenta para, enfim, nos reinventarmos, vamos dizer assim. Deixa eu só dar uma confere aqui, que eu acho que o meu áudio está muito alto. Alô, alô, alô. Pronto. Então, galera, olha só essa foto. Dá vontade de comer, não dá? Olha essa outra aqui. Tem as suas falhas? Tem as suas falhas. Esse pedaço está vindo do meio, está esquisito. Então, assim, não é perfeito, ainda não é perfeito, ainda tem muito para melhorar, mas com um certo esforço dá para chegar nos resultados legais. Olha essa paisagem aqui. Você fala assim, olha, eu quero a foto de uma árvore solitária no meio de um campo gramado, com montanhas ao fundo e um caminho que vai até o horizonte. Caraca, eu descrevi a pintura que estava na minha mente e olha aí. Ai, caraca, isso é muito legal. Olha essa outra. A mesma descrição, né? Olha aí o que a inteligência artificial pensou quando eu imaginei essa cena na minha cabeça. Essa aqui já é uma outra. É de uma mulher, uma loira de corpo inteiro, com vestido típico da Grécia antiga, descalça, em Santorini, na Grécia, posando para a câmera, blá, blá, blá. Enfim, deu para sentir o nível do drama, né? Aqui você pode, por exemplo, pedir fotos com influências de algum fotógrafo famoso. Então, essa aqui tem a foto por Nathan Wyff, não sei como é que fala esse nome desse cara aí. Wyff, blá, 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 você entendeu aí, você que fala inglês aí. Enfim, e aí se você olhar para o portfólio dele, né? Eu pesquiso aí no Google o nome do cara, você vai ver que não está longe do que o cara realmente produzia, né? Isso é de assustar, galera. Isso é de assustar. Eu tentei fazer umas fotos de outras pizzas aqui. Olha só essa outra pizza aqui. Peperoni. Cara, aqui eu pedi umas fotos multiculturales, duas mulheres fortes, multiculturales, blá, blá, blá. Tem um monte de coisa aqui dentro do pedido, né? Então, existe uma ciência, existe uma técnica, existem coisas que você tem que saber para chegar nesses resultados. Às vezes você faz uma coisa muito simples e já chega a um resultado bom. Às vezes você tem que elaborar. E você tem que saber as pegadinhas do negócio. O que você vai adicionar, as coisas típicas que a galera adiciona para chegar em resultado A, B, C. Tem coisas específicas de iluminação, por exemplo. Você fala, pô, eu quero luz de Rembrandt. Tem que pedir, né? Eu quero uma luz típica de Rembrandt. Eu fiz uma aqui com os tipos de iluminação. Vou até ver se eu acho aqui a luz de Rembrandt. Olha isso aqui, interior de carro. A foto dentro do carro. Olha aqui. Parece um clipping, né? De um filme. Olha essa simpática cerejinha. Cara, o que você imaginar, você vai conseguir fazer aqui. Na grande maioria das vezes, assim, perde-se um tempinho para chegar lá. Mas você chega lá. Tem que saber as limitações também. Mas você chega. Chega cada vez mais. Você vai chegando a cada vez mais resultados surpreendentes. Olha aqui. A saladinha voando. Hambúrguer. As paisagens. Olha aqui. Olha essas... Mais ou menos aquela mesma cena, só que agora com o pôr do sol e etc. Galerinha. Temos que nos preparar. Temos que nos preparar. E os sábios usam agora esse tipo de ferramenta. E a galera está usando para quê? Está usando para fazer print on demand. Ou seja, você cria foto. Você não precisa mais perder seu tempo, gastar a sua câmera, ir para a rua, viajar, esperar o momento certo para fazer foto. Cara, você chega aqui e fala assim, eu quero uma foto, sei lá, tipo luz de meio-dia. Vai lá e te dá um monte de ideia. Eu quero foto com sunset, com pôr do sol. Vai lá e te dá o resultado. Eu quero blue hour, aquela... Depois do pôr do sol, que já fica o céuzinho meio azulado. Entendeu o poder disso? Aí a galera chega aqui, faz um monte de foto, um monte de imagem, tem ilustrações, tem um monte de coisa. Olha aqui, eu tentei fazer umas ilustrações aqui no estilo Angry Birds. Comparando a versão 5 com a versão 4, que eu já tinha feito um monte. Olha aqui essa galera típica brasileira. Cara, mulher de 25 anos, do Brasil, um retrato, como é que é? Street Photography, que é fotografia de rua, com uma 100mm f8. O f8 aqui, 100mm f8, ele ignora. Foi só uma ajuda aqui que eu dei, na época, para chegar no resultado mais fotográfico e tal. E eu estou refazendo as coisas do livro. Então, para atualizar para a versão 5. Olha aqui. Olha isso. Você vai montar um estúdio, não sei o que lá, para fazer uma foto para um anúncio, por exemplo. Vai pagar modelo, vai pagar maquiador, cara, estamos com os dias contados, muitos de nós e muitos de vocês aí, hein? Olha só, pensa numa foto, tem tanta coisa que vocês precisam saber sobre isso. Você pode escolher o tipo de fotógrafo. Quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui em tempo real, olha só. Eu estou aqui, eu vou fazer um pedido aqui, tá? Eu vou fazer um cachorro, cute dog, puppy, in this style of aniguedes. Acho que é assim que se escreve. Não, acho que não tem o U. Aniguedes. Enquanto está gerando lá, vamos dar uma olhada aqui nas coisas que a galera da comunidade aí do Midianer tem criado. O Midianer não é só para foto, tá, galera? Isso é para ilustração, para desenho, para simulação de desenho, pintura, escultura e por aí vai. Tem muita coisa que você pode fazer. Qualquer coisa que seja uma imagem. Uma imagem pode ser de qualquer coisa. Pode ser de um prédio, pode ser de uma arquitetura, pode ser o que você imaginar. Vamos lá. Olha o que a galera tem criado aqui. Olha isso. Robô, manóide, fotorrealista, lá lá lá. Ficção científica. O outro fez aqui uma pintura de um mar. Essa aqui, olha só. Olha isso aqui. Olha isso daqui, cara. Isso aqui é muito perfeito. Uma foto, uma foto, uma foto. Você nunca vai dizer que isso aqui foi o computador, que não foi uma pessoa que fez essa foto. Foi uma pessoa. Aí, tá aí, ó. Muito bizarro, né? Olha essa pintura aqui. Muito lindo. Tem muita coisa linda aqui, a galera aqui pega muito pesado. Olha esse, olha esse. Vista aérea de um aquário gigante no formato de uma torre no meio de Nova York. Aí, outras coisas aqui que o cara criou. Versão 5. Aí, olha o que a inteligência especial gera. Essa aqui não é para ser uma foto, é para ser uma ilustração, né? Para ser uma fotocomposição, enfim, uma brincadeira aí. É muito bizarro, galera. Estamos com os dias contados. Muitos de nós, muitos de vocês, a coisa está ficando esquisita. Entra agora nessa onda. Porque daqui a pouco, vão começar a contratar quem é que sabe preparar a imagem dentro da inteligência artificial. Enquanto a inteligência artificial não estiver, tipo assim, molezinha, chupetinha de você chegar, digitar e pegar o que você quer, tem que ficar treinando, tem que ficar testando, tem que ficar praticando, tem que saber como pedir, tem umas coisas especiais e tal. Então, ó, a hora de entrar nessa onda é agora, galera. É agora. Vou deixar aqui o link na descrição, né? Só por causa disso não, mas é mesmo para agora. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você pegar um PDF, 240 páginas, super ilustrado, com um monte de exemplos que eu mesmo ou criei ou selecionei para que você possa criar resultados aí de uma gama de coisas diferentes. Resultados fotográficos, resultados de ilustração, de pintura, de grafite, de coisas de rua, de arquitetura. Eu quero um prédio estilo Oscar Niemeyer. Tem lá. A inteligência artificial vai te sugerir coisas no estilo de alguém, no estilo de um pintor famoso, assim como a gente fez aqui a sugestão, né? Pediu para fazer o cachorrinho fofinho, pequenininho e tal, no estilo da Wayne Gattes. Vamos ver o resultado. Todo mundo conhece a Anne Gattes, né? Estamos aqui na palavra da fotografia. Olha isso. É muito surreal, cara. Olha isso, cara. Olha isso. E olha os detalhes. Olha os detalhes. Gente, esse aqui vazou, né? O pelo do cachorro foi para o tecidinho aqui. Ficou interessante também. Mas é... Aí, galerinha, o negocinho está... Está que está, hein? Está feio para o nosso lado. Então, assim, olha o que a galera está criando. Desde roupa até a princesa Leia. Aqui, roupas esquisitas, pinturas, coisas para a galera que produz jogos. Ou para você que está fazendo produtos mesmo. Você quer fazer, por exemplo, uma capinha de celular com um negócio maluco, doido desse aí. E tem um lance na versão 5 agora, que eles voltaram a habilitar um recurso de você criar padrões. Padrões que se repetem. Então, você pede ali um padrão, sei lá, de folhas de árvores, de uma folha específica, sei lá, das quantas. E aí, ele vai criar padrões com esse negócio aí. E você coloca em roupa, em produtos, capa de celular e por aí vai. Você que... A sua criatividade é que manda aí. Olha isso. Olha isso, cara. Quanto tempo leva para uma pessoa pintar isso aqui? Tem que ser muito bom, né? E quanto tempo que leva para achar esse cara bom, aí depois fazer o pedido para esse cara bom, porque você quer. Esse cara vai criar um monte de coisa. Quanto tempo ele vai levar para fazer isso? Galera, está complicado, gente. Isso aqui ele te dá em um minuto. Um minuto esse resultado aí. Olha aí, galera do áudio aí, ó. Um velhinho de barba branca, de cabelo branco, engenheiro de áudio num estúdio vintage. Olha essa aqui. Essa aqui é uma foto, né? Mas o mais legal, olha só. Não foi na versão 5, foi na versão 4. E aí está dizendo assim, olha. Hasselblah, blá, 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 24 milímetros, full body shot. E aí full body shot significa uma foto de corpo inteiro. Mas a inteligência artificial não entregou uma foto de corpo inteiro. Por quê? Porque isso era na versão 4. E na versão 4 tinha um monte de probleminha. Você consegue resultados fotográficos? Consegue. Mas tem que saber como pedir. Aí essa pessoa daqui pediu uma coisa, mas não pediu direito. E aí não pegou a coisa certa. A inteligência artificial não entregou aquilo que ela queria. Então ela não soube pedir. Aí eu criei esse guia para te ensinar a saber pedir. Seja na versão 4, que para mim ainda entrega resultados mais esteticamente amigáveis. Assim, boa composição, boa iluminação. Olha essa aqui, olha essa foto aqui. Porra, para mim está linda. Enfim. É, o macaquinho. Carinha aqui, não sei qual foi. The new and improved dynamic pose. Tipo, uma pose dinâmica melhorada. Nova e melhorada. Olha o estilo de ilustração. E o mais legal é que agora você também consegue criar proporções muito diferentes. Porque antigamente você podia criar, tipo, 2 por 3, 3 por 2. Ou 1 por 1. Ou seja, 1 por 1 é quadrado. 2 por 3 é portrait, que é retrato. E 3 por 2, que é landscape, que é horizontal. Paisagem. E aí, agora, não tem mais essa limitação. Agora você viu que a galera aqui criou aqui. Olha o tamanho dessa foto aqui. O cara, você lá botou 1 por 20. O que que é isso aqui? Não, 1 por 3. Viajei no 1 por 20, né? 1 por 3. Olha aí. Aí, a resolução final ficou 640 pixels por 1904. Aí, o pulo do gato é pegar isso daqui, colocar em outra inteligência artificial pra fazer o upscale com qualidade. E aí, o céu limite. Olha isso aqui que interessante. Não é uma foto, né? Não parece uma foto. Quer dizer, pequenininho parecia, mas quando você abre assim, não parece uma foto. Aí, vamos ver a descrição, cara, aqui, ó. Render 3D. Render 3D, de cara, assim, não é foto. Foi uma coisa feita por computador. Do Citroën DS Palace. Não sei o que que é P-preparation, não tenho a menor ideia. Um fundo maravilhoso. Luzes volumétricas. Que é essa névoazinha aí do fundo. E Unreal Engine 5. Unreal é um motor de jogo, que chama de Game Engine, que é muito conhecido por ter gráficos muito realistas. É a versão 5 em especial. Eu uso a... Eu criei um simulador de fotografia na Unreal Engine 5. É 5. E... Resumindo. O cara pediu um resultado não fotográfico. Ele teve um resultado não fotográfico. Como resposta, isso parece uma coisa feita, sei lá, de um jogo, alguma coisa assim. Entendeu? Então, sabendo como pedir, você pega a coisa certa. Não sabendo, você pega a coisa. Tipo, digamos que o cara escreveu aquilo lá e fica assim, pô, quero um negócio fotorrealista, eu vou pedir lá no Unreal Engine 5, que ele vai me dar. Não, não vai dar. Não vai te dar porque não é fotorrealista. É assim, não é fotográfico. É fotorrealista. O que é diferente. Fotográfico vem da câmera. Fotorrealista pode ser uma pintura fotorrealista, pode ser um desenho fotorrealista, que é... Ele parece com a realidade, mas não é. Tem uma galera assim... Pô, olha isso, cara. O Viking. Cara, isso é muito bem feito. Pelo amor de Deus. Parece cena de filme. Muito surreal. Deu pra sentir, galera, o nível aqui que a gente tá, né? Então, é isso. Ó, eu... Lindo. Dá pra perder aqui o dia inteiro, vendo esse negócio aqui. Olha, olha isso daqui, cara. Olha. Galera passa anos estudando iluminação. Aí vem alguém aqui, passa lá um tempinho lá digitando, imaginou a cena. Agora imagina isso, o poder disso daqui. Se você vai fazer uma campanha publicitária, se você vai fazer uma ilustração pra uma revista, alguma coisa pra falar sobre alguma coisa específica. O poder que você tem nas mãos aqui de você não ter que contratar modelo, contratar fotógrafo. Desculpa aí, galera, mas é a realidade. Contratar maquiador, contratar... Agora, daqui a pouco, uma moda vai ser maquiagem digital. Porque... E por falar nisso, tem um curso no canal da foto sobre maquiagem digital. Porque, tipo, você vai pegar uma foto dessa e você vai falar assim, poxa, mas... Sei lá, eu queria essa mulher aí, mas com uma maquiagem, não sei se das quadras. Aí vai lá e faz. Entendeu? Do computador. Porque essa mulher não existe. Essa mulher nunca foi fotografada de verdade. E, pô, figurino, locação, tempo, deslocamento, a galera toda, a equipe, olha quantas pessoas envolvidas pra uma produção dessa, os props, né, que são essas coisas do cenário, a luz certa, equipamento. Gente, a economia que a galera vai ter agora pra produzir fotos maravilhosas e resultados maravilhosos sem ter que pagar vocês todos, tá na hora de repensar. Tá na hora de repensar se não vale a pena você entrar nessa onda, aprender a fazer esse tipo de foto através da cabeça, ou seja, imaginando a cena e pedindo e sabendo como pedir isso. Do contrário, você tá fora do mercado, galerinha. Você vai sair. São poucos que vão continuar aí. Quando você tiver que fotografar alguém que existe de verdade, porque fora isso, tipo, vai ficar complicado. Então é isso. Se você não quiser ficar de fora dessa revolução que já está acontecendo, a hora é essa. A hora é essa. Então eu preparei esse conteúdo pra vocês, tá, galera? Eu preparei esse conteúdo, são 240 páginas por enquanto. Cobre tudo. Cobre como ter resultados fotográficos, como ter resultados fotorrealistas, como fazer ilustrações, como fazer ilustrações no estilo de tal, de fulano de tal, como fazer fotos no estilo de fulano de tal, como fazer, sei lá, fotos de ideias de arquitetura, por exemplo, no estilo, sei lá, de Oscar Niemeyer, por exemplo, e por aí vai. Então tem tudo isso lá incluído e tem também, claro, uma série de fotos e ideias de prompts pra você copiar e adaptar pro que você quer, e tudo isso tá em inglês, são 240 páginas. Mas tem uma versão em português, 180 páginas, tá por dentro aí, deixa aqui nos comentários se você curtiu a ideia, se você quer esse livro em português, esse e-book em português, aí eu finalizo das 180 até as 140 páginas, e deixo o link aqui na descrição ou lá no canaldafoto.com.br. Beleza? Download digital, você baixa e usa à vontade, só não pode revender, claro, né? O que mais, galerinha? É isso, se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, o que você acha dessa revolução toda aí, de tudo isso que eu apresentei, e do que vai acontecer aí nos próximos meses e anos. Esse 2023 promete, hein? Chat GPT, inteligência artificial pra imagem, como o Mid-Journey, por exemplo, tem várias outras, tá? Estê-bo-diffusing, blá, blá, blá. E eu prefiro o Mid-Journey, a que entrega resultados mais realistas, por enquanto, pode ser que outras um dia superem, mas por enquanto o Mid-Journey é o que há. E eu tô curioso pra saber a sua opinião, e se você quiser entrar nessa jornada aí, me avisa, me avisa, me avisa por quê? Se você curtiu esse vídeo, eu quero muito, 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 peço encareçamente que você deixe o seu joinha, comente alguma coisa aqui, pra gente ativar essa máquina do YouTube, que eu já deixei de gravar vídeos por um tempinho aqui, né, galera? Então, se o YouTube gostar de novo, que eu estou de volta, aí eu gravo mais vídeos. Do contrário, talvez eu vou ter que começar um novo canal, aí depende de vocês. Belezinha, galera? Um beijo, um abraço, obrigado, tchau. Fui, até o próximo vídeo, quem sabe?